Boa noite. Boa noite. Ibope traz Dilma com 39, Marina com 31 e Aécio com 15%. Na simulação de segundo turno, empate técnico. Marina 43, Dilma 42. Poluição sonora pode causar sérios prejuízos para a saúde dos paulistanos. Prefeitura libera a partir de amanhã as faixas de ônibus para os táxis. A União Europeia e Estados Unidos ampliam as sanções contra a Rússia pelo envolvimento de Moscou na crise da Ucrânia. A cidade de São Paulo está entre as metrópoles mais barulhentas do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quem fica exposto a tanto ruído pode apresentar problemas de saúde graves, como insônia, depressão e perda auditiva. Tanto barulho já é identidade das ruas de São Paulo. Imagine então morar assim, a poucos metros do Minhocão. Esta é a vista do apartamento de Ranieri, o elevado Costa e Silva, no centro da cidade. Agora, 8 horas da manhã, é um som quase insurprecedor. O ator vive aqui há 10 anos e evita ficar em casa nos horários de pico. Para conseguir dormir, ele instalou janelas anti-ruídos no quarto. Agora, a gente vai entrar no quarto do Ranieri para saber se realmente as janelas anti-ruídos funcionam. Com o decibelímetro, vamos medir quanto que está aqui dentro. Chega então por volta dos 30. Agora, o Ranieri vai abrir a janela. Segundo a Organização Mundial da Saúde, qualquer ruído que ultrapasse a casa dos 60 decibéis já pode ser considerado prejudicial à saúde. Para o especialista do Ambulatório de Zumbido da Unifesp, é preciso ficar atento a alguns sintomas. O aparecimento de zumbido, dificuldade para entender palavras, um sintoma que é muito frequente é aumentar cada vez mais o volume da televisão. A partir de amanhã, os táxis estão liberados para circularem pelas faixas de ônibus da capital em qualquer horário do dia. Já para os corredores de ônibus, a regra continua. Táxis só fora dos horários de pico. Desde abril, os taxistas já podiam circular pela faixa de ônibus das Marginais, 23 de maio e de outras nove importantes avenidas. A partir de sábado, vão poder compartilhar todos os 356 quilômetros de faixas exclusivas à direita, desde que estejam com o passageiro. Às vezes nós precisamos com pressa chegar em um hospital, em uma rodoviária, em um aeroporto. Então, são itinerários diferentes. E às vezes nós pegamos a faixa para cortar um pouco o caminho. O que nós verificamos? Após medições, antes do táxi e depois do táxi, que não houve uma diminuição na velocidade do ônibus. Então, significa que o número de táxis que hoje está utilizando aquele espaço, que é a faixa direita exclusiva de ônibus, não atrapalhou a velocidade. Quem depende do transporte coletivo, não gostou da novidade. Eu acho que isso é um grande retrocesso, porque a faixa exclusiva de ônibus deveria ser dedicada somente para os coletivos, mesmo estarem circulando. Tem que manter a exclusividade dos ônibus, eu trabalho de sábado, acho que tem que continuar priorizando os ônibus. Acho que quem anda de carro, devia abdicar do carro pelo menos uma vez na semana e andar de transporte público. União Europeia e Estados Unidos ampliam as sanções contra a Rússia por causa do envolvimento de Moscou na crise da Ucrânia. Os europeus reduziram o financiamento de cinco bancos públicos e bloquearam o acesso ao capital a três empresas do setor de defesa. As fabricantes de aviões Mig e Souk, além da fábrica de armas Kalashnikov. As medidas também incluem o congelamento de bens e proibição de viagens de dirigentes russos e separatistas. As novas sanções americanas atingem os setores de petróleo e de defesa e apertam o cerco financeiro a seis bancos, incluindo o Sberbank, o maior banco da Rússia em ativos. Na China, o presidente Vladimir Putin declarou que as perdas de seu país são mínimas e que as sanções prejudicam mais a Europa e os Estados Unidos que a Rússia. Putin disse que vai estudar medidas de retaliação. A seguir eleições, 2014, os números do Ibope e o dia de campanha dos candidatos à presidência. E o Senado arquiva o processo que investigava fraude na CPI da Petrobras. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O ensino técnico tem uma importância fundamental. E neste ponto, o Estado de São Paulo está muito bem servido. As CETEX e FATEX são as melhores escolas profissionalizantes do país. 92% dos alunos são empregados no primeiro ano depois da formatura. Estarei ao lado do governador Alckmin para ampliar essas redes de ensino. Barros Munhoz, 45545. Imagine que eu sou o seu voto. Na urna eletrônica, eu conto com vários recursos de segurança que garantem o meu sigilo e impedem que eu sofra qualquer tipo de fraude, como a assinatura digital, a criptografia, os programas auditados e lacrados em sala-cofre e muito importante. Sem nenhuma conexão com a internet. A urna eletrônica é moderna e rápida. Ela garante o sigilo, a apuração do seu voto e a democracia. TSE. Justiça Eleitoral. Maurício nasceu em uma família de classe média. João, em uma família pobre. Para Maurício, as coisas sempre foram mais fáceis. Para João, mais difíceis. Duas histórias de vida que hoje se encontram bem aqui. Na sala de aula de uma das melhores universidades do mundo. Agora, o Ciências Sem Fronteiras vai ser ampliado. Serão mais 100 mil bolsas para jovens de todas as classes sociais poderem estudar no exterior. De uma presidenta. Honestidade. Não é isso que a gente sempre quis de um político? Eduardo Suplicy é político desde 78 e nunca nos decepcionou. Sempre foi honesto e trabalhador. Senador Suplicy. Honestamente, o melhor. Um senador se elege. Aí vai ficando, ficando. Quando acorda, está lá no Senado há 24 anos. O outro, esteve lá há 20 anos e quer voltar. Mudança é com o Kassab. Kassab Senador Você que quando acorda, esquece o café. Mas devora o jornal, dá manchete ao rodapé. Que quando vê TV, é diferente dos demais. Fica muito mais ligado nos comerciais. Você que quando vê o galo, tem o pensamento. Nossa, que lindo. Esse enquadramento. Não pode dar discussão, nem a mais indigesta. Gerencia conflitos e nunca para a festa. Quem vê o mundo de um jeito diferente, faz faculdade Casper Líbero. Formando os melhores profissionais da comunicação. Prometeu construir mil, mil creches. A nossa meta no plano plurianual são mil creches. Das mil creches previstas até o fim do ano, governo estadual só entregou 24. Prometeu e não fez. Você pergunta, ele responde. Hoje no Todo Seu, Zé Armando Vanuti responde suas dúvidas sobre os bastidores da TV. No Conversa 2, eu recebo um famoso ator que vai falar sobre seus personagens marcantes e a sua carreira. Não vai perder isso, hein? Estou aqui te esperando. Todo Seu. Hoje, 11h10 da noite. Eleições 2014. Pesquisa Ibope mostra a candidata à reeleição Dilma Rousseff do PT em primeiro lugar. E num possível segundo turno, Dilma e Marina aparecem empatadas. Pelo levantamento, Dilma tem 39% das intenções de voto. Em segundo, aparece a candidata do PSB, Marina Silva, com 31%. Em relação à última pesquisa, Dilma e Marina oscilaram dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais. Dilma subiu dois pontos e Marina caiu dois. O tucano Aécio Neves vem em terceiro, com 15%. Na simulação de segundo turno, Marina e Dilma aparecem tecnicamente empatadas. A candidata do PSB tem 43% contra 42% de Dilma. Na disputa Marina versus Aécio, Marina vence, com 51% dos votos. O tucano teria 27%. Já na disputa Dilma e Aécio, a presidente seria reeleita, com 48% dos votos. Aécio teria 33%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Pastor Everaldo, do PSC, teve 1%. Brancos e nulos são 8%, não sabem 5%. A presidente Dilma, candidata à reeleição pelo PT, disse que mandou demitir o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, em 2012, por falta de afinidade. Em sabatina do jornal O Globo, realizado em Brasília, Dilma afirmou que se tivesse, na época, informações de irregularidades sobre Paulo Roberto Costa, teria mandado investigar, além de demitir. O ex-diretor da Petrobras foi preso em março passado, suspeito de envolvimento em esquema de desvio de dinheiro. Segundo Dilma, há gente corrupta em todos os partidos, inclusive no PT, mas nem por isso o partido precisa ser apedrejado. Dilma defendeu alianças do seu governo com os senadores e ex-presidentes Fernando Collor e José Sarney, e disse que as pessoas podem fazer alianças e manter sua posição. À tarde, a candidata esteve no Rio de Janeiro, visitou o Complexo da Maré e participou de uma caminhada em São Gonçalo. No Rio de Janeiro, a candidata do PSB, Marina Silva, comparou Dilma ao ex-presidente Fernando Collor. Pela manhã, Marina visitou o arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta. Depois, participou de um debate na Federação das Indústrias do Estado. Marina disse que não quer ganhar a eleição usando a indústria da calúnia. Segundo a candidata, seus adversários estão desesperados. Ela disse que a presidente Dilma Rousseff usa com ela a mesma estratégia que Collor usou para vencer Lula nas eleições de 1989. Marina voltou a cobrar dos concorrentes um programa de governo. Sobre a pesquisa Ibope divulgada hoje, em que ela perde dois pontos percentuais no primeiro turno e tem empate técnico com Dilma no segundo, Marina disse que o levantamento representa um momento da campanha. Depois da agenda no Rio, a candidata seguiu para Fortaleza, onde participou de um comício e ministrou uma palestra na Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Em São Paulo, o candidato pelo PSDB, Aécio Neves, disse que Dilma Rousseff baixou o nível do debate e que Marina Silva não quer debater. As declarações foram dadas no Centro de Operações da Polícia Militar, no centro de São Paulo. Ele foi conhecer o programa Detecta, em funcionamento há um mês na capital. São quase duas mil câmeras integradas para monitorar e conter casos de violência. Aécio prometeu que, se for eleito, vai reproduzir a experiência para as médias e grandes cidades do país. Ele chegou no local acompanhado do governador paulista e candidato à reeleição Geraldo Alckmin. O candidato do PSDB ao Palácio do Planalto criticou o nível do debate entre os principais adversários e afirmou que está fora do jogo de ataques pessoais. Não entro nessa questão pessoal, esses ataques sobre quem financia a candidata do PSDB. Mas a discussão política é essencial. Na verdade, nós temos uma candidata que baixou o nível do debate, que é a candidata do PT, uma outra candidata que não quer o debate, que se ofende simplesmente com a lembrança de que ela militou por mais de 20 anos no PT, esse mesmo partido que ela acusa de fazer a velha política. Sobre a última pesquisa Ibope, que mostra o candidato tucano estagnado na terceira posição com 15% das intenções de voto, Aécio Neves diz que acredita no que ele chamou de uma onda da razão que vai ganhar força a partir de agora. Ele comentou também sobre as declarações do ex-presidente Lula, de que ele, Aécio Neves, é um companheiro, um amigo de longa data. Não muda absolutamente nada a minha determinação de não apenas encerrar esse ciclo do PT, mas colocarmos no lugar um que funcione. E vamos ver como foi o dia dos candidatos ao governo paulista mais bem colocados nas pesquisas. Paulo Skaff, do PMDB, esteve em Poá, na região metropolitana de São Paulo. Visitou uma comunidade e fez corpo a corpo com eleitores. Alexandre Padilha, do PT, foi ao interior. O petista participou de caminhadas nas cidades de Marília, Assis e Ourinhos. O Senado arquivou o processo que investigava uma suposta fraude na CPI da Petrobras. Reportagem da revista Verde afirmava que depoentes da CPI recebiam antecipadamente as questões que seriam feitas pelos parlamentares durante as sessões. De acordo com a reportagem, a presidente da Petrobras, Graça Foster, o ex-presidente da estatal, Sérgio Gabriele, e o ex-diretor da área internacional da petroleira, Nestor Cerveró, teriam sido beneficiados com as perguntas passadas previamente. A massa de ar seco ganha força no fim de semana, mas deve chover na segunda-feira com a chegada de uma frente fria. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Ainda é inverno, mas tanto sábado quanto domingo prometem temperaturas típicas de verão. No interior paulista, o sol brilha forte desde cedo e não há a menor previsão de chuva. Por isso, a umidade do ar vai continuar bem abaixo do ideal. Amanhã chega a fazer calor de 37 graus em Votuporanga, 35 na região de São José do Rio Preto. E aqui na Faixa Leste, o dia amanhece com muitas nuvens, mais à tarde, essa nebulosidade se dissipa e o sol predomina. A máxima chega aos 28 graus em São José dos Campos e aos 27 no litoral. E atenção, porque os índices de raios ultravioleta estarão altíssimos. Isso vale também aqui para a capital. Nessa madrugada, mínima de 15 e máxima manhã à tarde de 31 graus. No domingo, esquenta ainda mais, 32. E a semana começa com mudanças. Ainda faz muito calor, 33 graus, porém com chuvas a partir da tarde, o que deve melhorar a qualidade do ar. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Boa noite e um bom fim de semana.